Mário Fernandes, Márcio Sensação Mário Fernandes, tudo Fala no piseiro Me ligou de madrugada Pense que tá com saudade A essa hora é covardia, é satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto pra que é só vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Mário Fernandes, Mário Fernandes Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama bebê Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Marifé na lei Você é macio, papo Chama no piseiro Bota swing Bota piseiro Raja na pressão dos paredões Você é uma banda, acho que é, viu?